É, piada de corno. É, hein? Você é corno, tá ouvindo bem? O menino chegou pra mãe e disse, mãe, uma televisão linda, mãe. Foi o pai que comprou, foi? Deixa você beija, menino. Foi esperar pro teu pai e nem tu tinha nascido. É, o cara tava na igreja, aí começou os mandamentos. O cara tava lá, o pai disse, primeiro, não furtar. Aí ele procurou, vixe, roubaram meu guarda-chuva. Puxa vida. Ficou pensando e continuou no mandamento. Chegou aquele que o pai disse, não cobiçar a mulher do próximo. Ah, já sei onde foi que eu deixei. Andava Jesus Cristo e São Pedro aqui na terra. E tava a mulher dando a luz a uma criança, falando em dor, gritando, ai, meu Deus, ai, que dor. E o marido na esquina, sabe? Na esquina, olhando com os amigos, é, vai ser pai que eu tô tomando cerveja, comemorando. Aí o São Pedro disse, senhor, a mulher morrendo de dor ali, olha o marido, bota a dor pro pai, senhor. Dá certo? Não, Pedro. Ah, senhor, bota a mulher, a dor pro pai. A mulher passa nove meses com o menino no bucho, o pai não sente nada. Tá bom, Pedro? De hoje em diante, a dor é pro pai. Vai mais na frente, passando. Tem uma mulher tendo menino, sentindo nada. O marido preocupado e o vizinho. Ah! Ah! É. Cuidado com o chifre. A mulher chegou no céu. Aí vai entrando e disse, Pedro, meu marido tá aqui? Seu marido? É. Meu marido já morreu há uns quatro anos atrás. Ah, foi. Mas tudo bem. Olha o nome dele, Zé. Não, Zé tem muito Zé aí. É um Zé assim baixinho? Não, Zé baixinho tem muito aí. Ah, lembrei, São Pedro. Nós fizemos um pacto. A cada vez que eu traísse ele na terra, dava uma rodadinha aqui em cima. Ah, já sei o que é. Vem cá, Zé Pião. Então a mulher chegou. Um acidente de avião morre todo mundo. Todo mundo no céu pra entrar. São Pedro, calma. Como o céu é muito grande, cada um vai ganhar um transporte pra andar aqui no céu. Agora depende do que fizeram na terra. É o seguinte. O homem que nunca traiu a mulher vai ganhar um carro bonito. Se traiu uma vez, vai ganhar um carro a menos. Você até vai diminuindo o seu meio de transporte. Conforme o homem e a mulher que traíram na terra. Ou vocês, ou vocês, ou vocês, ou vocês, se traíram seus maridos e suas esposas. E você traiu uma mulher? O cara disse, nunca trai a minha mulher. Tá aqui, pra você. Uma Mercedes convencível. Pode sair. Pode andar, à vontade. E você, rapaz, São Pedro, traí minha mulher muito. Traí pra caramba nesses forró da vida. O cara disse, tá aqui pra você, Fusquinha 68. Sem bateria. Ele sai empurrando o Fusquinha. Lá na frente encontrou o cara da Mercedes convencível chorando. O que foi que houve, rapaz? Você ganhou um carro desse lindo, chorando. Eu aqui no Fusquinha tô feliz. O que foi que houve? Rapaz, acabei de ver minha mulher andando de bicicleta. É o corno prevenido. O cara que tava doente, tava muito mal, doente de câncer, tava pra morrer nas últimas. Aí chamou o médico, doutor, eu quero que você bote assim no meu lado, que eu morri de AIDS. AIDS? Eu não tenho AIDS, rapaz. Não, eu quero que o senhor bote AIDS. Por que que eu bote AIDS? É porque ninguém quer minha mulher. foi porque vocêlà está no meu lado deört, eu não tenhoraelita, porque eu não tenho certeza que você é a essa effa de uma ol Canadá. O cara que eubrou o Brasil, eu vou me traits. Eu também tô Mississippi. Então, ele puxou dois lá, eu vou te abrir.